Turma, espia só essa cena pra vocês verem. O que vocês vão ver agora, só vendo pra vocês acreditarem mesmo. Espia só pra vocês verem essa arrumação aí. Se liga só o que esse pessoal encontrou. A sucuri rolou no jacaré. A sucuri tem uma força bruta, né? Só que o jacaré não foi bobo, tem uma cravada de dente na cabeça da sucuri. Espia só. O jacaré não vai sair bem aqui. Vamos ficar conferindo aqui. Mas o jacarézão vai pegar... Rapaz, é feio. Igual a briga depois sendo escura esse negócio. Ela tá se enrolando nele pra ver se apertando, pra ver se solta. Solta maltrém. Tá difícil aqui. Vamos ver aqui o que vai dar aqui. Dê sua opinião aí. Quem vai vencer? A sucuri ou o jacaré? Diga aí. Pois que a sucuri crava e se enrola toda ali no jacaré, é difícil soltar. Esse bicho é igual a borracha. Pra vocês terem uma ideia, quando ele enrola, quando a sucuri pega uma novilha, uma vaca, um boizinho aqui no Pantanal, é muito difícil o boizinho escapar. Se a espia usada não chegar a tempo ali, na hora, no ato, que ela tá enrolada pra tentar salvar o boizinho, é muito difícil soltar. Principalmente quando tá no local de breja, no local de água, esse bicho é igual a borracha. Depois que enrola, não tem pra ninguém não. Só que aí, ó, esse jacaré foi esperto. Deu uma dentada, gravou uma dentada na cabeça da sucuri. E ele também, depois que fecha essa boca dele aí, não solta não. Então, provavelmente, o vídeo é muito longo. Se eu deixar aqui, vai mais de 4 ou 5 minutos. Mas, provavelmente, quem levou a melhor foi o jacaré nessa disputa aí. Que cravou o dente ali, já era. A presa do jacaré é mais ou menos desse tamanho, assim. Ele nessa fase adulta. Então, foi muito difícil pra sucuri aí. No vídeo não mostra quem levou a melhor, mas, provavelmente, foi o jacaré.